Falei, meu povo? Bom, fazendo um balanço aí do que foi o ano do Palmeiras. O ano do Palmeiras, na minha opinião, um baita ano. O Palmeiras foi campeão brasileiro, tranquilo, sossegado. Dois meses antes de acabar já, o Palmeiras já era campeão, entendeu? Não deixou a coisa cair, não deixou ninguém chegar perto. Uma campanha incrível, duas derrotas no campeonato, as duas em casa, o Palmeiras fez uma campanha, assim, surreal. Copa do Brasil, acredito que o Palmeiras iria para a final, mas foi ali, ó, mutilado pela arbitragem naquele jogo contra o São Paulo. Ah, esqueci, já se inscreveu no canal do Bem? Pô, se inscreve. É só dar um clique aí, já passamos 11 milhões de visualizações no canal do Bem. Veja que loucura. Dá o seu clique aí no escândido, dá o seu like e ativa o sininho para receber todas as postagens na hora. Beleza? Campeão paulista, na primeira partida tomou três, na segunda, tadinho, deu dó do São Paulo no Allianz Parque. Foi um vareio, parecia jogo treino. E foi muito louco, porque lá na Arena SBT, eu entrevistei logo depois do Scarpa, e eu perguntei, Scarpa, vocês tinham certeza que vocês iam ganhar? Ele falou, tinha. A gente sabe que aquilo foi um acaso. No treino do dia seguinte, a gente sabia que a gente ia reverter isso tranquilamente, e aconteceu. Na Libertadores caiu o Patriote Panaense, não caiu para qualquer um, caiu para um time que foi finalista do lado do Flamengo. Um ano muito bom. revelou o Hendrik, esse talento aí que vai explodir, vai ser mais um desses jogadores brasileiros que daqui a pouco vai brilhar na Europa. Nas categorias de base, o Palmeiras ganhou praticamente tudo, todos esses subs aí, o Palmeiras vai ganhando, 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 e está preparando o terreno. Na hora que Hendrik vai embora, quando fizer 18 anos, já sobe outro talento aí, como falaram, tem um menino chamado Estevam aí, que também dizem que é um talento que está vindo lá no Palmeiras. Em relação ao Abel Ferreira, para mim é o grande responsável pelo time do Palmeiras estar fazendo tudo isso, porque não é um time com estrelas, mas é um time extremamente competitivo, mas competitivo demais. O Rony, esse ano, jogou muita bola, muita bola, vai ser difícil segurar o Rony para o ano que vem. O Rony é um jogador rápido, que faz gol, é novo, tem, acho que 26, né, 27 anos. Deve atrair alguns clubes da Europa. O Scarpa, que teve, para mim, a melhor temporada dele na vida, foi esta em 2022, jogou uma barbaridade, está indo embora, vai fazer falta. Agora, eu acredito que o Palmeiras deva repor aí, o Palmeiras deve ir ao mercado, contratar jogadores. até porque a gente sabe que o ciclo no futebol brasileiro é assim, né? Passa três anos de um time vitorioso, precisa começar a trocar ali algumas peças e tal, e o Palmeiras vai ter que repor. Mas, novamente, foi um ano bom pra caramba, torcedor do Palmeiras não tem do que reclamar, e, ao meu ver, se nada de estranho, se ninguém mexer no que está sendo feito, mexer na estrutura, acho que o Palmeiras, assim como o Flamengo, vão entrar em 2023 de novo, brigando lá em cima, por títulos. É muito difícil ganhar desse time do Palmeiras, é muito difícil. Continuo falando, para mim, o melhor elenco do futebol brasileiro é o do Flamengo, mas ainda acho que o melhor futebol jogado no Brasil é o Palmeiras, e, para mim, o melhor futebol em 2022 jogado foi o Palmeiras. Tamo junto. Se inscreve aí no canal do Benja, porra, é nóis!